O filme da Barbie mal chegou aos cinemas e já está sendo cancelado pelas pessoas e o motivo é o seguinte. Quem assistiu o filme disse que a produção perdeu a mão nas pautas feministas e colocaram os homens como idiotas. E nesse relato, uma pessoa diz o seguinte. É um filme que poderia exalar graça ao imaginário das meninas, mas que infelizmente foi feito para uma cambada de mulheres adultas e narcisistas não se entristecerem. E esse mesmo relato completa dizendo que a Barbie é dirigida por uma feminista que inclui no filme suas opiniões militantes, tornando o filme uma proposta feminista disfarçada de entretenimento. Mas o que as pessoas esqueceram de levar em consideração é que nos filmes, essa é a coisa mais comum do mundo. Por exemplo, nas branquelas, todos os personagens são meio bobões, mas as irmãs Wilson são as mais debilóis de todas. Na história da Barbie, o Ken sempre foi o encostado, tanto que eu mesmo já ouvi da minha esposa e de outras amigas dizendo que colocavam a Barbie dela para namorar com o McShield, o irmão, já que o Ken não fazia nada demais. Mas agora eu quero saber de você. Você acha que o filme da Barbie...